Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Cheguei eu nunca tô quebrado, sempre vendendo MD Comi duas vagabundas dentro de uma SUV Falo que eu vou embora, fica louca pra me ver Na frequência ao hospital, os menos na atividade Eu não vou do pé na marca, eu só cria de verdade Dois mandados, não tem papo, aqui é vapa e tô enxerto Não gosto de vagabundas, meu coração é mistério Alô? Porra, não foge, eu disse que ele quer pra você Você quer que ele quer pra mim? Claro, quer? Não, não, deixa eu calar pra dentro Bala clava, não desconde, eu vou afundar sua face Tenta conto em meu bolso, eu vou bolar uma bomba Ontem eu tava bolado, tipo John do Scarface Inveja e piques fracas, droga de homem destruir Bitch, não sai do meu pé, ninguém repete Ai, mas eu tava esperto Bitch, eu não vou ficar moscando Bala clava, não desconde 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 Eu vou afundar sua face Tenta conto em meu bolso, eu vou bolar uma bomba Isso aí na boa clava, não desconde Isso aqui é verdade Bala clava, não desconde Bala clava, não desconde Bala clava, não desconde Fala o que você quer, drama é FSD Tu me conta no fiado, eu não posso facilitar Você sabe o resultado, quando eu vou ter um crash A nega me entra em bala, você não vai me parar Eu já tô rejureiado, eu juro que eu vou te passar Na frequência ou ao que tal, os meus não na atividade Eu não fodo com essa armada, eu só cria de verba Dois mandado não tem baba, que é vapa e não é verba Não gosto de vagabundas, meu coração é mistério Eu já tô rejureiado, eu já tô rejureiado